Cara, essa entrevista do Davidson é simplesmente inacreditável. No espaço de um minuto, o cara conseguiu conscientizar as pessoas contra o palavrão, se manifestou pela pureza das crianças, protestou contra o racismo, ainda mandou um beijo pra esposa, deu um recado pros seus filhos e louvou a Deus. Deu uma moral pro seu técnico e ainda concluiu elogiando o adversário. Não tem jeito. O Davidson é simplesmente sinistro. Confere a entrevista aí. História do segundo tempo. Do nosso futebol hoje, que é o Vinícius Júnior, passou por um momento muito complicado na Espanha. Muita força pra ele. Que Deus abençoe ele. Guarde ele. Guarde o coração dele. Tá fazendo um grande campeonato lá fora, pelo Real Madrid. É um cara que tem um grande carinho, que ele possa passar por esse momento complicado. É que no mundo não tinha que existir racismo, né? Racismo é uma coisa muito feia. Tanto pela cor, tanto por outras coisas. Não tem que existir o racismo. Então, muita força do Vinícius Júnior. Agradeço também a minha esposa, também a minha esposa, minhas filhas. Esse gol eu dedico a minha esposa, minhas filhas. A Deus, primeiramente, ao técnico Antônio, que eu tenho um grande carinho por aí, todo o grupo. Parabéns pela volta. E que a gente possa continuar somando pontos aí. E agradeço a senhora do Cruzeiro também. Acho que seu futebol, menos palavrão, que é coisa feia. Mas agradeço pelo xingamento, pelo carinho, seu futebol faz parte. Só que o palavrão é uma coisa muito feia, porque é cada criança, né? Que a gente poderia repensar e não xingar, porque é cada criança. Temos filho, temos neto, temos criança. Então, acho que esse tipo tem um pouco mais tranquilidade, né? E o futebol, você já pensa aí bonito. O futebol tem que ser bonito.